No Vale do Jequitionha, um homem de 21 anos foi preso por matar outro de 26 com uma facada no peito. O homicídio aconteceu na cidade de Turmalina. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança instalada na casa em frente à residência do suspeito. Nas imagens, é possível ver que a vítima está sentada na calçada, conversando com outras pessoas. De repente, o suspeito aparece por trás, dá a facada e depois foge. Mesmo ferido, o homem tenta correr e depois volta com a mão no peito. Socorristas do SAMU estiveram no local para atender a vítima, mas ela já estava morta. O pai do suspeito confirmou que foi o filho, o agressor. Ao ser preso, ele apresentou o instrumento utilizado no crime, uma faca sem cabo com aproximadamente 35 centímetros. Ele afirmou por várias vezes que tinha a intenção de matar o homem porque ele teria furtado um aparelho celular avaliado no valor de 300 reais. O que é isso? Isso.